5 de agosto, santo Emílio de Ascoli. Emílio nasceu no ano de 273, em Trier. O lendário Emílio, um pagão convertido, sentiu o dever de partir para a Itália e, ao chegar em Milão, foi imediatamente ordenado sacerdote por São Materno, dada a sua devoção ao Senhor. Após a perseguição de Diocleciano, teve que fugir para Roma. Onde foi acolhido pelo Papa São Marcelino e, considerado apto para assumir responsabilidades episcopais, foi destinado à cidade de Ascoli, junto com seus fiéis companheiros. Em Ascoli, Emílio fez o possível para pregar e curar os enfermos, convertendo muitos à verdadeira fé. Mas Polímios, o então prefeito, e pessoa hostil às crenças cristãs, acreditou que ele era uma reencarnação do Deus Esculápio e pediu-lhe que oferecesse sacrifício aos deuses, prometendo-lhe Polizia, sua filha, em casamento. O santo não só recusou, como converteu a menina e a batizou nas águas do rio Tronto. Polímio, então, ordenou a prisão de Emílio e o condenou à decapitação. E disse uma história antiga que, na hora do seu martírio, quando lhe cortaram a cabeça, Emílio pegou a cabeça que havia rolado no chão e começou a caminhar rumo à montanha, onde havia construído um oratório, e neste lugar ali ele morreu. E disse que, durante a viagem, atrás dele, ao longo do caminho, cresceram muitos pequenos pés de manjericão. Além disso, com a sua chegada no alto da montanha, junto ao oratório, a terra se abriu e o santo mesmo deitou em sua cova. Policia, procurada pelo pai, fugiu para a montanha e nunca mais foi achada. São numerosos os milagres que dizem respeito a este santo. A fonte de Santo Emílio, hoje com aparência do século XVI, teria brotado de uma pedra graças a uma oração do santo. Em 1703, um violento terremoto abalou as marcas, mas milagrosamente poupou a escolha graças ao seu padroeiro, onde foi herida uma igreja atual, dedicada a Santo Emílio, que foi construída sobre o seu túmulo. Santo Emílio de Ascoli, rogai por nós. Amém. Amém.